O mundo é uma oficina a partir do momento em que começamos a brincar. Tudo o que sabemos foi um atrevimento. Mentirá bocadinho, claro. O nosso tamanho invisível é muito maior. Os sons que saem da boca, por exemplo. São nomes de coisas. Mas quem os deu? Quem descobriu como se chamavam as coisas?